Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 306 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo abrindo alas como sempre e hoje vamos revisar o 2021 dos brasileiros no MMA. Quais foram os principais destaques nos grandes eventos, os principais nomes, quem fez barulho, quem avançou nos rankings e para isso temos o time caseiro completamente desfalcado porque passou de 10 de dezembro, um dos integrantes já está de aviso prévio, já está completamente relaxado, curtindo a vida adoidado e não quer saber de trabalho. Quem seria esse integrante, meu querido Lucas Carrano? Uma boa tarde para você. Fala Renato, amigos do Sexto Round, acho que a dúvida paira no ar, né? Não sei se as pessoas vão conseguir identificar facilmente quem é esse integrante, é a dica que fica aqui na semana passada, ele já meteu um tchau e foda-se aqui no final do programa, mas estamos aqui, time caseiro desfalcado aí, o tripé Mambimbe, né? Como apenas se apoiando como pode para falar dos brasileiros nesse ano de 2021, tentar fazer um apanhado, o famoso ano passando de tudo que aconteceu nos principais eventos, principalmente envolvendo os atletas do Brasil. É, e agora não tem os mais grandes eventos, né? Nem o UFC, nem o Bellator, nem o PFL, não tem o Rising de Réveillon. O UFC, por exemplo, volta no dia 15 de janeiro, o Bellator no final de janeiro, vamos ficar um grande hiato sem MMA, meu querido Carrano, e teremos que encher muita linguiça durante esse tempo, se prepare para tirar teorias fantasiosas e sermos muito xingados de clickbait e forçação de barra, né? A gente vai tentar negociar, aproveitar essa oportunidade, fazer um marketing de oportunidade aqui com a Seara, para tentar fazer aí, a gente vai encher tanta linguiça que talvez seja a hora de fazer o podcast, resenhas, todas patrocinadas por Sadia, Perdigão, vamos faturar uma grana em cima dessa, tem que olhar para as oportunidades, Renato, a gente tem que ganhar um dinheiro. Falar em encher linguiça é exatamente o que a gente está fazendo no momento, né? A gente podia falar também da inveja que a gente sente do André, que é muito grande, né? Que corrói a alma. Eu tenho, inclusive, aqui em casa um pôster do André em que eu jogo dardos. Eu tenho um vuduzinho do André aqui, que eu arrumei um bonequinho, né? Nesse momento, eu espeto o joelho esquerdo dele, se ele tiver uma lesão na praia, enquanto estiver lá tomando a sua mimosa, pode saber que a culpa é minha. A gente torce para isso, inclusive, né? Que o André se lasque de forma moderada para criar o filho, né? Mas que tem que ter alguma compensação, porque essa vida é maravilhosa demais a dele, né? Tem algo errado aí, não tem, Renato? As duas. Uma ou essas férias dele, na verdade, ele fica em casa só lavando louça e fazendo tarefas domésticas e coisas aí, pagando contas e fila no banco e coisas do tipo. E ele mente para a gente. Ou, realmente, qualquer coisa tal qual justiça divina realmente não existe, porque a gente não tem como, né? É só ficar nós dois aqui nessa labuta. E o André, simplesmente, o grande funcionário do ócio do MMA brasileiro. É isso aí, Carrani. Vamos cair direto aqui, porque se a gente for olhar as categorias, né? Da mais leve para pesada, o Davidson Figueiredo, que se você lembra muito bem no podcast de final do ano do ano passado, a gente estava projetando dele ser um campeão. É óbvio que teve o baque, né? Daquele empate com o Brandon Moreno, mas pareceu uma coisa circunstancial. E a gente estava falando dele ser um campeão absolutamente dominante, que marca a época, o Anderson Silva do peso mosca, e não foi isso que aconteceu. Levou uma piaba do Brandon Moreno em junho e teve um ano horroroso, né? Até pela categoria Serrasa, ele vai ter outra oportunidade no primeiro pay-per-view do ano, 22 de janeiro, UFC 270, mais um 2021 para esquecer, né? E mudou tudo. Agora foi morar no Arizona, treinar com o Henrique Serrudo. O que você acha aí desse ano do Deus da Guerra? E você acha que ele pode dar a volta por cima, baseado no que a gente viu na última luta? Pois é, Renato. Curioso isso, assim. Quando você comentou sobre o tema do podcast, a primeira coisa que eu tentei puxar pela memória foi justamente essas previsões e esses prognósticos. E assim, claro, a gente sabe que a gente faz isso... Você errou tudo, hein, Carrano? Eu, como sempre, uma altíssima taxa de acerto, o pessoal que acompanha o sexto round sabe que eu tenho uma facilidade para prever o futuro, né, Carrano? Você anota suas previsões de lápis, né? Porque é mais fácil, aí só sei lá, apagar e trocar depois, né? Eu caio na bobeira de publicá-las aqui na Rede Mundial de Computadores e fico com o fardo de ser cobrado publicamente por tudo. Mas é assim, cara, você falou sobre ser circunstancial e eu fiquei pensando nisso. Se, né, e aí obviamente o se ele não entra em campo, mas em caso de vitória sobre o Brandon Moreno depois daquele empate, havia realmente uma grande chance do Davidson se manter. Eu não acho que, assim, a ideia da possibilidade dele ser era tão absurda, assim, e mesmo se ele vencer agora eu não acho que continue sendo. Mas é muito curioso, esse esporte é maluco, né, cara? E às vezes, assim, um resultado, um momento, um encaixe ali, ele acaba fazendo toda a diferença para um lado ou para o outro. E no caso do Davidson foi isso, né? E aí a gente imaginava que o Moreno fosse ser um desafio à altura, claro, era uma luta, né, da luta e tudo, mas da forma como foi, principalmente ele sobrando bastante nesse último encontro entre eles, acho que muda até um pouco a relação de forças, né? Ele deve chegar favoritismo leve ou até moderado aí para esse novo encontro entre eles daqui a algumas semanas. É, e se o Davidson teve um ano ruim, quem teve um ano excelente foi o Pantoja, né, o Canibal, 31 anos e venceu o Manel Cap, que depois deu a volta, né, e conseguiu vencer no FC, e o Brandon Royval, e agora está ali na cabeça, né, o Pantoja, o Caicara França e o Ascarov são os principais contêndes do peso mosca para 2022, então o brasileiro aí de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, ao contrário do Davidson, teve um ano muito bom. E, Carrano, se a gente subir para o peso galo, a gente tem que falar de José Aldo Júnior, né, que em 2021 bateu Pedro Munhoz, Rob Fonte e está na cara do gol a uma vitória de disputar o cinturão, ao contrário do José Aldo, o próprio Pedro Munhoz e o Marlon Moraes tiveram anos muito ruins, mas é aquela história, né, 35 anos, vai completar 36 em 2022, o Aldo está aí na cara do gol, é um fora de série, né, Carrano, é um atleta, talvez um indivíduo diferenciado de, depois de tanto tempo, né, o cara que começou a lutar no WS em 2008, está aí agora tendo performance de alto nível. É impressionante, né, cara, eu estava olhando aqui o cartel e as últimas lutas do Aldo e tentando pensar justamente sobre isso, assim, no fim do ano passado, olha, o Aldo estava vindo. Dava para imaginar isso? Não dava, não, então ele chegava do Marlon Vera que foi uma luta assim, pô, beleza, uma decisão unânime, mas eu não vi ninguém também que ficou, pô, extremamente embasbacado e falando, pô, foi essa vitória contra o Marlon Vera mudou a vida do José Aldo e a carreira dele, ninguém viu dessa forma, e foi bem no finalzinho do ano, né, antes disso ele tinha perdido para o Pioterian. E foi sofrida, né, teve que virar wrestler num certo momento, né, segurar, garantir o resultado. E depois tinha perdido duas anos antes, que foi no ano anterior, 2019. Então, assim, o indício que a gente podia imaginar era que estava realmente oscilando para baixo, e foi justamente o contrário, né, nesse ano foram duas vitórias, assim, importantíssimas e maiúsculas, e agora, cara, não duvido, ou pelo contrário, até acredito que podemos ver já em 2022 o Aldo tendo mais uma chance pelo título, e aí, claro, ele sempre fica nessa pendência do que vai acontecer com Ian Sterling, que foi uma das grandes bagunças aí que a gente viu recentemente, né, vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer exatamente com esses dois, mas o Aldo está com uma cara tremenda de que, eu acho que você até falou sobre isso, eu concordo, né, chega com um pouco de favoritismo até contra, numa luta contra o TJ de Lachó, claro, é um duelo complicadíssimo, que tem uma carga emocional muito grande, mas se a gente pegar as atuações mais recentes, o Aldo vem numa forma que aparentemente é melhor do que a do americano, então vamos ver, né, tem uma chance enorme, quem diria, se eu olhasse no fim de 2020 e falasse que o Aldo ia chegar agora, pô, na biqueira aí de disputar o cinturão de novo e com méritos, acho que todo mundo ia chamar a pessoa de maluco, né. Você aí em Minas é conhecido como o rei da biqueira, não é, Carrano? De jeito nenhum, né, isso aí tem que tomar cuidado, inclusive, que em Portugal, se eu não me engano, a gente tem muito ouvinte tanto na comunidade lusófona da África quanto em Portugal, e fazer um bico em Portugal não é a mesma coisa que no Brasil, né, aqui fazer um bico é fazer um trabalho informal, alguma coisa assim, um frila, alguma parada desse tipo, mas por lá, pode ser um trabalho informal, mas é a profissão mais antiga do mundo não regulamentada. Entendi. E aí no peso pena a gente não tem ninguém voando baixo, em absoluto destaque, o Edson Barbosa nocauteou o Shane Burgos, mas foi nocauteado pelo Gigas Chicaz e a gente acaba pulando direto para o peso leve, e aí a gente provavelmente tem o número um do Brasil nesse ano, né, o grande destaque do Brasil em 2021, o cara que teve o melhor ano, apesar de não ter quatro, cinco vitórias, foram só duas, mas nocauteou Michael Chandler, finalizou Dustin Poirier e atualmente é o número cinco do mundo, peso por peso, Charles Oliveira, Charles do Bronx, um ano daqueles, né, estelares, né, Carrano, que entra para a história. É, e ele, eu falei do Aldo, né, de ser surpreendente, teve um componente de surpresa do Charles pela forma e tudo, mas é o, olhando com o benefício agora, né, de já ter passado e olhar em perspectiva, mas é a consolidação de uma trajetória ascendente que vem durando muito tempo, né. É impressionante o que o Charles tem feito nos últimos anos e 2021 talvez tenha sido, se muita gente já acreditava e já havia dessa forma, foi realmente para não deixar dúvidas, e ele teve um ano, é, você falou sobre a quantidade, né, e é isso, foi um ano de qualidade sobre quantidade. Ele sempre foi um cara muito ativo, né, lutou muito, tinha aí várias lutas no mesmo ano e esse ano acho que foi na base do qualidade sobre quantidade, duas vitórias extremamente marcantes. Um cara que saiu daquele papo, né, de será, será, será e hoje em dia já é, assim, considerado favorito em lutas importantes dentro dessa categoria. E aí outra, um dos mais cotados para ser o adversário do Conor McGregor numa possível volta e encher os burros de dinheiro aí nesse ponto, tem que dar o mérito que o rapaz foi lá, fez o caminho longo, trilhou o caminho que quis, que era o mais difícil e está tendo sucesso em 2021, foi acho que a grande coroação dessa trajetória do Charlinho, né, Renato? É, para mim o Charles é o lutador brasileiro do ano, ele provavelmente não será o lutador do ano, né, de forma geral, porque o Camaro Usman tem três vitórias nesse ano, né, nocauteou o Durinho, nocauteou o Magidão, duas atuações impressionantes e venceu o Kobe Covington. Acho que, né, o 3x2 aí, o Usman o número virou, o número um peso por peso esse ano, vai ser difícil batê-lo. Mas fora o Usman, o Charles briga aí, pelo menos pela segunda posição, né, e nada de falar que o cachorro cansado, o nosso querido cachorro cansado, o Gerald Michat, com três vitórias, passou porque foram três vitórias contra o desranqueado. Apesar de serem três grandes vitórias, recuperar do sapeco que ele levou do Hansel Kimaeve, o nosso grande cachorro cansado não está nesse nível de competição, né? É para isso, inclusive, que tem lá o comeback of the year, né, que é a volta por cima. Exato, é isso. É justamente para esse tipo de situação, é para quem toma um pau, volta e consegue se recuperar, então vamos com calma. Vou falar aquela frase, Renato, que desde que eu falei pela primeira vez aqui... Não decorei ainda. ...tem repetido sempre, que é devagar com a dor, que o santo é de barro. E aí, depois do Charles, a gente já olha para a categoria até 77 quilos, o Durinho, como acabei de dizer, né, começou em fevereiro, foi nocauteado pelo Usman, teve um bom momento na luta, depois recuperou, vencendo o Wonderboy, mas não sei se é o melhor ano dele, até porque, né, a vitória sobre o Wonderboy na época foi, nossa, caraca, ele anulou o Wonderboy, mas a gente viu que o Belal fez com o Wonderboy nesse sábado, né? Não, e ele aparentemente... O Belal, esfregaram o Belal na cara do Wonderboy, né, o cara, mais ou menos. Não só ele, teve uma outra luta, qual foi que o cara desenvolveu uma nova técnica de virilhadas na face? Nesse evento, não. Nesse evento, na posição norte-sul, foi uma das coisas mais constrangedoras, né, que eu já vi na minha vida, inclusive, parabéns aí para o cidadão, não vou lembrar, depois eu pesquiso aqui exatamente quem foi, mas o Durinho, ele abriu o mapa da mina. Esse Belal é enorme, né, e inclusive, Carrano, além de dizer que esse Belal é enorme, o duelo Belal-Durinho é muito forte para 2021, 2022, hein? Ele vai chegar com tudo, hein, esse Belal-Durinho, pô. Vamos ter que colocar o André para narrar essa luta, cara, o Rods não dá conta não, esse final de semana, com o Belal sozinho, ele já estava fora de controle. É, podem me convidar como comentarista convidado, né, e eu nem cobro, só para... Só para ter o prazer de encher a boca para falar Belal-Durinho. Maravilha. Mas quem teve um ano fantástico na categoria até 77 quilos foi o menino Vicente Luque, né? Finalizou tanto o Tyron Woodley quanto o Michael Chiesa da mesma forma, assim, fantástico, ponto final. Agora, são duas vitórias também que envelheceram um pouco mal, né, o Tyron Woodley, coitado. Acabou de receber o nocaute do ano de um youtuber e o Michael Chiesa se mostrou meio desgastado contra o Sean Brady também, pouco inspirado do Carrano. Mas ainda assim, o Vicente Luque avançou bastante e, como eu citei, né, talvez sub-30 e ele completou 30 anos em novembro, é o maior nome, a maior perança que o Brasil tem no curto, médio prazo. Concordo. É, foi, é, essa, a parada é essa, né, cara? É sempre complicado, porque às vezes, no momento em que as coisas acontecem, elas têm um determinado impacto, mas à medida que vai passando, você começa a revisitar e vai vendo fatos posteriores e o negócio dá uma complicada, né? Foi bem o Tyron Woodley, o Carrano? Grande atuação. É, ele não tá na... A gente não pode inventar que ele é brasileiro pra poder destacar o ano de 2021 fantástico que ele teve, não? O único departamento que ele teve um pouco um ano melhor do que a gente foi no banco, né, mas tirando isso... Você lutou melhor do que ele, Renato. Você não pisou no ringue, no octógrafo, nenhuma vez, e seu ano de 2021 teve um retrospecto melhor do que o do Tyron Woodley. Mas o... É, só lembrando, em 2021 teve a derrota pro Vicente Luque, né? Então, são duas derrotas pro Jake Paul e uma pro Vicente Luque, em 2021, do Tyron Woodley. É, acabou a carreira no MMA e aí foi pro boxe contra o Jake Paul e, porra, perdeu uma decisão que já ficou muito feia e aí, no final de semana agora, levou um faceplant absurdo, né? Vai memetizar com... Assim, já tá, né, inclusive. Já virou meme na internet o Tyron Woodley, o que é... Reforça um aspecto de 2020 que era fazer galhofa com o Tyron Woodley, então isso pelo menos não mudou, né? Ele tinha virado um grande meme do podcast. É, mas eu acho que chegou naquele ponto que é bater demais, sabe? De repente, vamos dar um... Tá com pena, Renan? É, vamos dar um descanso pro Tyron Woodley, né? Que a fase não tá boa. E no peso médio, carrando, por um lado, o Borrachinha teve um ano muito ruim, né? Uma luta, uma derrota pro Marvin Vettor e ainda, né? Ainda tá nesse embrólio de se vai ser obrigado a subir de peso, não vai subir de peso. A gente ainda não tem essa resposta definitiva, mas não, né? Não foi nem de longe um ano bom para o Borrachinha. E ao mesmo tempo, no peso médio, Alex Pereira, o Poitain, que virou o primeiro duplo campeão da história do Glory, o maior evento de trocação do mundo. Perdeu o cinturão em decisão dividida, né? Majoritária pro Arten Varritov, na sua última luta no kickboxing. Mas ainda assim, né? Ele conquistou esse cinturão em 2021 e estreou no maior evento de MMA com um nocaute fulminante, talvez um dos nocautes mais bonitos do ano. O Poitain já, assim, passagem curta no MMA, mas já botou um ponto de exclamação. Tem até um vídeo no YouTube que é cinco minutos do Joe Rogan puxando o saco do Poitain. Sim, já é um absoluto destaque pra gente ficar de olho em 2022, não tem jeito. E mais do que isso, né? Acho que tem também o primeiro round ali, em que ele enfrentando um cara que era primariamente da luta agarrada, tinha muito mais experiência que ele na luta agarrada, conseguir resistir bem, transformar realmente a situação em seu favor e conseguir impor ali o seu jogo de luta em pé, que obviamente é superior a qualquer um e tem essa capacidade de ainda finalizar tudo com um nocaute digno de highlight, de melhores momentos. Foi um dos grandes destaques, um dos caras que chegou realmente pra bagunçar. E assim, se a gente olhar no quanto a pessoa avançou, certamente ele é, entre os brasileiros, o cara que mais subiu no ano, né? Porque ele veio de não estar na organização pra estar praticamente ali a uma vitória de entrar no top 15, eu tô falando bobagem. Não, exatamente isso, né? Poitain, assim, pela expectativa e pela linha narrativa com o Adesanya, não tem jeito. Vai pegar o passe expresso. Agora, outro que teve um 2021 fantástico também foi o André Muniz, é o Sergipano. Duas lutas, dois armlocks, finalizou o Ronaldo Jacaré, o que, pô, já é fantástico. E o Eric Anders também, os dois no primeiro round, 31 anos, pô, 15 finalizações em 22 vitórias no MMA. O seu amigo aí de Montes Claros, Minas Gerais, que tem o apelido Sergipano, pô, ele tem um 2022 bem promissor também. Com certeza, é um cara que tá numa fase muito boa, que foi, inclusive, com essa vitória do Eric Anders, coroada, né? Ele tinha ganhado a posição no top 15 com a vitória sobre o Jacaré e perdeu sem lutar. Recuperou, e não só recuperou como passou, caras como o Chris Weidman, que não tá lutando, que, pô, faz todo sentido, né? E o Kevin Holland também, que nem na categoria mais vai ficar, mas ainda continuava ranqueado. E aí, acho que nada mais justo do que premiar esse ano do André Muniz Sergipano, que brilhou realmente. E pra não passar batido, destacar também que essa categoria de 84 quilos foi muito boa pro Brasil, né, Renato? A gente teve ainda o Gregory Robocop e o Bruno Blindado, que foram dois caras. O Bruno já tinha sido contratado, mas só estreou agora, né? Mas dois caras que chegaram à organização muito bem. Os 84 quilos que pareciam aí ser uma terra onde só havia a possibilidade ou o vislumbre do Borrachinha, em 2021, ganharam, ou ganhou, né, mais alguns nomes pra poder o torcedor brasileiro ficar de olho. O Brasil parece muito bem nessa categoria de 185 libras. É, se tem uma categoria em que o Brasil pode ter, assim, sei lá, 3, 4, top 10 em 2022, é o peso médio, né? Você tem no peso mosca também vários brasileiros ali perto, mas talvez o peso médio, com bons resultados e tal, pode ser o refúgio brasileiro em 2022. E, pô, Carrano, na categoria até 93 quilos não tem jeito, né? A Marreta venceu uma e perdeu outra, o Johnny Walker teve um ano ruim, mas o Glover Teixeira uma vitória só, uma luta e uma vitória em 2021, mas é o grande caso de superação, né? Campeão aos 42 anos, segundo campeão mais velho da história do UFC, passando com facilidade por um campeão que tava se impondo na categoria pós-John Jones. Talvez é a segunda grande história brasileira no MMA em 2022, depois do Charles, né? Dependendo de como você... Claro que isso é pessoal, né? Cada um vê da forma que quiser. Eu ia dizer que história por história, eu acho o feito do Charles, claro, é... Eu diria que é o ano, eu até falei quando você disse, o Charles é... Mas a história do Glover, cara, eu acho difícil uma história tão boa quanto essa. É igual como você disse, é pessoal, mas me pega muito, assim, a história do Glover. É verdade, não tem jeito, né? Ele é gente como a gente, assim dizendo, né? Agora, no peso pesado, assim, como peso pena, talvez, aí é a categoria que o Brasil tá mais desguarnecido no UFC. O nosso top é o Augusto Sakai, que teve um ano muito, muito ruim, né? Foi nocauteado pelo Jairzinho Rosenstruck em junho e agora pelo Taito Yuvaza em dezembro. Três derrotas consecutivas, até corre algum risco, né? O Sakai, não sei se o peso pesado pro Brasil será uma categoria de destaque em 2022, a não ser que a gente tenha uma reviravolta por aí, Carrano. Uma categoria que a gente já teve grandes representantes históricos, como Verdun, Minotauro, Cigano e companhia. Realmente não tá com uma cara muito boa. Quem poderia ter fechado como grande destaque do Brasil no peso pesado era o Carlos Boi, né? Mas acabou sendo derrotado pelo André Arlovski numa luta que... E aí, assim, a gente tem que considerar que ele vinha de duas vitórias. É curioso isso, né? Como é que um resultado pode mudar tudo. Ele vinha de duas vitórias sobre o Justin Taffa e o Jay Cooler, ambas, né? Em 2021. Mas as duas foram uma decisão dividida. Se ele vence o André Arlovski, de qualquer forma, dava pra poder falar, pô, grande ano, simplesmente... Ele seria ranqueado, estaria na conversa de melhores... Um dos melhores do ano, né? Mas perder, e principalmente da forma como ele foi, tentando só conectar um mãozão ali, pô, acabando por ser frustrado por um cara que já é veteraníssimo, até dar uma diminuída nas vitórias que ele teve antes. É curioso como é que o resultado é... A gente fala muito de imediatismo e tudo, mas é difícil você não olhar por essa perspectiva, né? Dar uma certa diminuída. Então, acabou sendo o cara que poderia ser o grande nome do Brasil nessa categoria até 120 quilos, mas um resultado negativo mudou realmente a perspectiva das coisas e o Brasil realmente está sem destaque, pelo menos até o momento, nessa divisão. E, Carrano, passando para as meninas aqui, pô, o grande destaque entre as brasileiras, o ano estelar, foi da Marina Rodrigues, né? Três lutas, três vitórias, nocauteu Amanda Ribas em janeiro, Michelle Watson superou a decisão unânime em maio e Mackenzie Derne, finalmente, em outubro. E é uma das principais postulantes ao cinturão do peso palha. A Marina Rodrigues está, provavelmente, a uma vitória, né? De disputar esse cinturão. E pode ser que 2022 seja o grande ano da carreira dela, né? Ou bata na trave. Mas ela chegou em 2021. Chegou e chegou bem, né? De todas as meninas, inclusive, do Brasil, sem sombra de dúvida, aquela que teve o melhor ano e se colocou numa posição ali, cara... Olha, eu vou te dizer, pelo fato da Carla Espaza estar nesse vai-não-vai, tô com uma pulguinha atrás da orelha, uma sensação de que é bem provável que a Espaza, né? A monstrinha dos biscoitos, tome a rasteira e a Marina Rodrigues seja a próxima adversária da Rosina Madunas, viu? Ô, Carrano, a gente não pode esquecer também da Tayla Santos, né? Que teve um ano muito bom. Venceu duas lutas, a Roxane Modaferi, né? Que se aposentou, e a Joanne Wood. E tá numa... Pô, 19-1 no MMA há 28 anos, pra mim é uma das grandes promessas e tá na divisão da Valentina Tchavchenko e já foi absolutamente devastada. A chance da Tayla Santos ter um title shot em 2022 é enorme, né? Até por falta de adversários pra Valentina. Aí isso é o copo meio cheio, né? Vai chegar e boa chance de disputar o cinturão. O copo meio vazio é que é com a Valentina, né? É aquela coisa, né? O seu prêmio por ser tão bom e por estar numa fase tão boa é lutar contra a Valentina Tchavchenko. Mas é a vida. É aquela história. Você tem que escalar o Himalaia e chegar lá em cima e você sai na porrada com o abominável Homem das Neves. É por aí. Quem teve um ano ruim foi a Amanda Nunes, obviamente, né? Até finalizou a Megan Anderson no primeiro round em março, mas depois esse baque, essa pancada, vamos ver se aliou aqui, assim. Ano ruim pros duplos campeões, né? Tanto o Patrício Pitbull quanto a Amanda Nunes perderam três cinturões só, mas tinham quatro. Perderam três. Vamos ver se a Amanda se recupera aí, fazendo exatamente essa ponte pro Bellator. Chris Borg teve um ano fantástico, dois nocautes, a Leslie Smith e a Cinead Cavanaugh. Segue absoluta na categoria até 66 quilos por lá e não tem concorrência, né? A não ser que eles assinem com a Kyla Harrison. Se não for isso, vão jogar a Katzingano que vai apanhar também, não tem jeito. A outra categoria feminina do Bellator também é dominada por uma brasileira, a Juve Elasquez, da Tim Nogueira, que fez uma luta e uma decisão dividida, talvez a luta mais difícil dela no Bellator, contra a Denise K. Holtz, uma kickboxer holandesa. E passando pros homens, o Patrício Pitbull, como eu falei. Ele teve duas lutas em 2021, ele trucidou o Emmanuel Sanches, né? Na semifinal do GP, mas na final foi finalizado pelo AJ McKee e abriu mão do Cinturão dos Leves pra favorecer o irmão e também pra focar na retomada do Cinturão dos Penas. O AJ McKee que saiu no pau com o Nate Diaz, né? No evento lá do Jake Paul com o Tyron Woodley. Eles se estranharam na pesagem e aí tem um vídeo até meio engraçado rolando na internet, o Dana White compartilhou do Nate Diaz deixando a arena e ele vê o AJ McKee segurando umas cervejas, ele finge que vai dar um soco, o AJ McKee joga todas as cervejas pra cima e toma um banho. Cerveja e o Nate Diaz sai rindo, né? É isso, o pessoal não entende porque o Nate Diaz é popular nos Estados Unidos, é porque ele faz esse tipo de papagaiada, né? Mas é isso, o Patrício Pitbull um ano ruim e o Patrick Pitbull por outro ângulo virou campeão, né? Aos 35 anos vestiu um cinturão do mundo, vai fazer 36 inclusive em janeiro, no 21 de janeiro. Ele perdeu pro Peter Quigley, mas, né, foi uma derrota que foi por interrupção médica e tava por cima batendo e teve um corte. Aí depois nocauteou o Peter Quigley na revanche e agora é campeão do mundo. Esse é mais ou menos o balanço, né, dos príncipes, dos campeões que a gente tinha e teve no Belator. Teve também a PFL que foi bem brasileira, né, de seis campeões na PFL, três brasileiros. Você teve o Bruno Capelosa, peso pesado, o cara de sapato até 93 quilos e o Rauch Manfield, 70 quilos. Os outros campeões foram o Ray Cooper, terceiro, americano até 77 quilos, o Movlid Kaibulaev, que é o parceiro lá de treinos do Habib Nurmagomedov, e a Kyla Harrison. Então, assim, PFL dominada pelo esquadrão brasileiro, o Carrano que gosta muito de acompanhar, né, o placar do esquadrão brasileiro. E no... A gente não pode esquecer também, Carrano, no One FC, o Adriano Moraes, né, que era o Miquinho e agora é o Black Diamond, né, o Diamante Negro, que nocauteou ninguém mais, ninguém menos do que Demetrius Johnson. Fez uma luta só em 2021, mas essa já vale por cinco, né. E lembrando que ele nocauteou o Demetrius Johnson para uma audiência de sete bilhões de pessoas e uma receita aí de quatro trilhões de dólares. Fizeram o valuation lá e deu esse valor. Esse tio chatra é completamente sem parafuso, né, Carrano? Pô, todas as ideias. O One, assim, eu acho que isso vale para quase todos os eventos, assim, mesmo quando eu estava no Brave também percebia muito isso. Na PFL, no One, o pessoal costuma chegar achando que vai passear porque, pô, ou veio do UFC, ou... Na verdade, eu não sei nem se os caras chegam achando isso, mas a percepção é essa, né, de que vão chegar e vão passar o carro e atropelar todo mundo. Mas é isso, né, cara? O jogo é jogado e o Lambari é pescado, já que hoje eu estou numa vibe meio de citações aí. O Flamengo, por exemplo, recebeu dois jogadores da Premier League, né? Aquela liga fantástica, maravilhosa, e por enquanto não está dando muito certo. E aí, os dois foram fundamentais, inclusive, na derrota, né? Eu diria, um deles entregando a paçoca e o outro entregando o jogo inteiro, né? Então, faz todo sentido. Um está no shape da vovozona e o outro entregou a Libertadores. Exatamente. Cara, a gente tem esse costume, assim, é complicado, né? O desafio é grande, você tem muito mais a perder também, então não é muito fácil, não, cara. É fazer esse movimento, a gente vê muitos atletas, a gente viu, para não ficar só nos brasileiros, né? Mas a gente trouxe o exemplo do Antônio Pérez, que, pô, comeu o pão que o diabo amassou na PFL, né? Todo mundo achou que ia chegar, ia ser campeão fácil, botar um milhão no bolso, não foi bem assim, não, rapazinho. É bem mais difícil, né? E teve esse grande momento do Adriano Moraes, conseguiu essa vitória que foi bastante marcante, eu diria, acho que fora do circuito americano, aí, talvez tenha sido o grande momento desse ano, pelo menos envolvendo brasileiros, né? Exatamente, Carrano. E para completar, eu também pedi a opinião dos nossos membros do canal, os Raptors All-American, sobre os melhores e os piores do ano. E vamos ver o que deu aqui. Ó, o Cleberton Murilo mandou o seguinte, Charles é o maior hilo do MMA brasileiro em atividade, há no mínimo três anos, esse ano mais que nunca comprovou isso. Feliz demais pelo Charlinho. O Renan Oliveira tem um ponto aqui, contrarian. Ele diz, curioso o pessoal achando o Borrachinho o pior ano, porque se pensar bem, apesar de todas as estrapalhadas, ele terminou o ano com alguma credibilidade, sendo inclusive elogiado pelo Dana por ter entregue uma luta competitiva contra o Vitória. Por mim, foi o ano de redenção do Borrachinha, mesmo ele não merecendo muito. Isso aí distorceu o espaço-tempo, né, Carrano? É o famoso... É o Renan Hawkins. Não traga, eu ia falar isso, não traga seus fatos contra as minhas opiniões, fera. O Lucas Santos, na minha visão, foi um bom ano geral. Charles Glover e Aldo, essa trinca, conseguiu entregar muita emoção para os fãs. É isso, né? Talvez a trinca dos mais populares do Brasil, é isso mesmo. O Sid Clay Félix, para ele, os melhores foram Charles Glover Aldo, AJ McKee, Derek Bronson. Os piores, Garbrandt, Shabazzan, Sakai, Patches, Kevin Holland. Meteu o John Lennon aí? Imagine there's no nations. E saiu todo mundo é brasileiro. O Felipe Silva, melhor de 2021 foi Tyron Woodley, que saiu chutado do UFC, sem dinheiro, e fez perto de 5 milhões em poucos meses. É, do ponto de vista monetário, Tyron Woodley foi bem. O problema é autoestima, né? É o que ele teve de entregar para poder sair bem de grana. Roberto Pinheiro, ao meu ver, devido à expectativa criada, o pior do ano foi o Borrachinho. O pessoal aqui precisando de muito Borrachinho. O melhor, sem dúvida, Charles. O João Enoch, Glover e Charles e Juliana Penha foram pontos altos do ano. E a pior coisa foi o André de não ter conseguido casar Carrano versus Minotauro. Perdeu muita força essa luta, hein? Felizmente para mim. A Roberta Cotrim Batista, o melhor Charles do Bronco, seguido por Marcos Almeida, o Buchecha, né? Que é duas lutas e duas finalizações e André Sergipano. Ela diz que é do Jiu-Jitsu. E o pior do ano, Renato Rebelo em seus palpites. Não é justo, né? É. Essa aí, pô, dá para deixar, né? Dá para fazer igual o tweet fixado, né? Mais fácil deixar pronto. O pessoal aqui está lascando o Borrachinho. Impressionante. Pô, quase unânime aqui. O Gabriel Prestes está citando um lutador do Bellator. Para ele, um dos piores do ano foi o Douglas Lima, né? Entregou performances apáticas, tímidas e perdeu dois cinturões. Ele não tinha o outro, né? Ele tentou disputar o dos médios contra o Musas e não conseguiu. Mas também perdeu o dele para o Yaroslav Almosov. Realmente, o Douglas Lima não teve um bom ano. O Dermetrius esteve, Carrano. O pior foi as lutas do Renato Rasbula versus tecnologia nas lives. Que decepção. 50 a 40 cada luta. E minha falta de sorte para ganhar o sorteio das camisas. O lance do Renato versus tecnologia eu acho que será um problema que vai se estender. Agora, o lance vocês vão ter a oportunidade de comprar camisas do 6 round em 2022, né, Carrano? Isso a gente garante. É, mesmo quem estiver tomando um 10 a 9, claro, em todos os rounds, vai ter a possibilidade de conseguir aquela finalização só a Anderson Silva contra a Tio Sonny no final e virar o jogo. Para terminar aqui, o Bruno Afonso tem que colocar o destaque no Charles e no Glover. Não tem jeito. Superação pura ambos de jornadas longas e para mim um BR que vacilou no ano foi o Borrachinha. É isso, meu querido Carrano. Embalando essa edição aqui do podcast, quero saber se você tem aí o abraço da cobrinha. Olha, eu recebi várias, inclusive, sugestões, algumas até envolvendo o card de sábado do UFC para poder dar o abraço da cobrinha, mas é impossível, né, não dar o abraço da cobrinha para o ser humano chamado Tyron Woodley, né? Ele pediu, ele quis, até parece que ele está ele tatuou, ele tatuou na mão, me deu o abraço da cobrinha, foi basicamente isso que aconteceu. Está numa ziguezira, é aquela coisa, pô, não dá para reclamar, não foi de todo ruim, porque encheu os burros de dinheiro, mas tirando isso, assim, teve que, pagou, né, para receber, para ter esse checão, ele pagou com a própria dignidade e essa fez o inimaginável, ele piorou o impiorável, né? Parecia que não dava para ficar pior do que perder para o Jake Paul sendo um cara com muito mais bagagem de esporte de combate. na primeira ele perdeu, pô, dando um knockdown, Jake Paul caiu nas cordas, o resultado é controverso, né? Sim. E agora, com a grande chance de se redimir, vira medo. Pô, tomou um nocautão, assim, vai assistir isso aí, e assim, eu imagino que ele deve estar recebendo de gif figurinha desse nocaute, né? Vai ter que bloquear o próprio WhatsApp, porque não vai conseguir sobreviver nos próximos, nos próximos meses, né? Vai ficar com essa imagem marcada, ficou realmente muito feio. Tem uma foto circulando da mãe do Tyron Woodley no ringue, rindo, depois ele ter perdido, tipo, é um buffet de maldade, né? Perdeu o respeito da própria mãe, então aí você já tira uma base, como é que ficou, realmente é o grande, eu diria, inclusive, assim, a julgar por tudo que aconteceu em 2021, talvez seja justo dizer que ele é o grande vencedor do troféu Abraço da Cobrinha do ano de 2021, porque essa... É o Herb Dean? Cara, o Herb Dean, ele vai ter que ganhar um prêmio pra ele, né? Aí a gente vai ter que, eu acho que ele extrapolou a categoria Abraço da Cobrinha e vai virar o troféu Herb Dean de proficiência profissional, né? Vai ser outro tipo de selo ISO 9001 de Herb Dean, né? Que é a qualidade do trabalho atestado, mas em termos de auto-envergonhamento pra usar o neologismo aqui, o Tyron Woodley teve a manha, foi realmente... É que nem você disse, cara. É o campeão. É o campeão do povo. Passou do ponto, né, de ser engraçado, ficou realmente dando peninha e isso não é bom. Eu diria que, assim, às vezes é melhor ser chacota ou ser piada do que chegar num ponto que as pessoas estão tão constrangidas que não querem nem te zoar. Você me permite deixar um abraço da Cobrinha? Claro. Deixar um abraço da Cobrinha pro André, né, que já avisou que só volta lá pra lá pra depois do carnaval, então vocês esperem que André só em março no podcast, né? Entrou em recesso, né? Entrou em recesso de quatro meses. E a gente continua firme e forte, né, Carla? A programação do sexto round temos que alimentar nossas crianças, né? Eu, inclusive, estarei indo pra Portugal na quarta-feira visitar o meu coroa que não vejo desde o início da pandemia, mas a gente continua produzindo, eu de lá, você aqui, e o sexto round não para, né? Agora, sexto round por um lado não para, mas a piscina do André está cheia de ratos, Carrano. Não tenho o que completar, eu ia, Renato, fazer uma, sabe, fazer um comentário ácido aqui na reta final dessa sua fala, mas como você fechou com o Cazuza, eu vou ser obrigado a simplesmente deixar as coisas como estão, suas palavras foram fortes o suficiente, o André diz que escuta todos os podcasts, então espero que ele escute essa mensagem dura, dura, porém necessárias as palavras. Olha, André, aproveite bastante suas férias de três meses, por favor, lance aquele curso, que você prometeu de como ter 90 dias de férias por ano, que ano que vem vou pegar meu suado... Vamos ficar ricos de trabalhar, um curso que ele ia lançar. Que eu vou querer gastar meu suado dinheirinho para poder aprender essa técnica milenar. Um beijo no coração do André, de todo mundo que está escutando. Feliz Natal, acho que a gente não vai, o próximo podcast vai ser depois, então Feliz Natal para todo mundo, vão com calma no Peru e sejam felizes. Importante não exagerar no Peru. Mas é isso, um grande abraço a todos meus queridos, vocês sempre podem escutar o podcast no Google Podcast, Apple Podcast e no Spotify. E não paramos, semana que vem, dia 27 de dezembro, tem mais uma edição, encheremos linguiça? Com certeza. Faremos listas e revisões e projeções e palpites sobre o futuro que erraremos tudo? Bem provável, mas a gente ainda estará aqui tentando entreter vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. E é tudo over!